Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é domingo, dia 21 de maio, tá frio pra caramba, mas vamos seguir a vida, tá bom? Bom dia pra vocês, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, tá bom? Vamos agradecer a Deus por mais essa chance de ter mais um dia de vida, tá bom? Vamos saborear esse domingo, gente, vamos curtir muito bem esse domingo. Pra você que faz aniversário hoje, meus parabéns pra você de A a Z, pra todos que fazem aniversário hoje. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que todos os seus sonhos se realizem. E se você for fazer alguma festinha hoje, que tenham só as pessoas que você ama na sua festa de aniversário, tá bom? Então, agradeça a Deus também por mais um ano de vida que Ele te deu, porque esse é o presente de Deus. Mais um ano de vida na tua vida, tá bom? Então, bom dia pro pessoal do Facebook, bom dia pro pessoal do WhatsApp, bom dia pras meninas do grupo do WhatsApp, que são maravilhosas. Bom dia pra quem é inscrito, bom dia pra quem não é inscrito, tá bom? E, gente, eu estou deixando as minhas redes sociais aqui, o Instagram, que eu estou conseguindo mexer por enquanto, porque eu faço muito story no Instagram. Então, o Snapchat tá aqui embaixo também, só que eu quase não tô usando, o Twitter e o segundo canal eu abandonei. Então, não vai ter mais o segundo canal, porque eu achei que vocês se deram melhor nesse canal. Então, gente, todas as minhas redes sociais vão estar aqui, tá bom? E peço a vocês que orem por mim, assim como eu oro pra vocês, porque eu oro pra cada um de vocês que estão aqui. Aí vocês podem me perguntar, mas, Beth, como que você pode orar por mim se você não sabe o meu nome? Só que, lindinha e lindinho, o Papai do Céu sabe o nome de cada um de vocês que está vendo o meu vídeo. Então, eu peço ao Papai do Céu que abençoe todas as pessoas que assistem os meus vídeos, tá bom? E, então, é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês, meninas do grupo, pelo carinho intenso que vocês têm por mim. Agradeço as meninas que estão me seguindo no story. Um mega beijo pra todas as meninas que estão me seguindo no story. As meninas do grupo Duarte são mega carinhosas comigo. Então, eu desejo pra vocês um excelente domingo. Nossa, muito legal esse domingo vai ser pra nós, tá bom? Assim como todos os dias que o Papai do Céu nos dá, entendeu? Entendeu? Então, fiquem com Deus na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Um beijo e espero que vocês tenham gostado de mais esse Bom Dia. Beijo!